Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares. Hoje finalmente vai sair mais um vídeo de DNA para quem gosta desse assunto. Eu vou fazer do meu filho, no futuro vai ter da minha filha também, e como eu testei meus pais também, só que eles moram no Brasil, eu vou fazer com eles também. Eu vou deixar no final desse vídeo linkado uma playlist sobre DNA e genealogia, porque já tem explicação sobre as nossas famílias, as nossas origens, nos outros vídeos do DNA, então vejam lá. Aqui no canal nós mostramos a nossa vida aqui nos Estados Unidos agora, mas tem também o assunto cidadania italiana, que nós fizemos a cidadania italiana na Itália. Vou deixar no final desse vídeo. Bem, como eu disse, eu já estudo esse assunto há um tempo, eu tenho aqui minha pastinha, essa aqui é só genética, e aqui eu tenho a nossa pasta da documentação, que essa é a genealogia. Então eu já conheço bem a nossa história, já estou bem adiantada, conheci meus quatro avós, sei as nossas origens. Vamos ao resultado do Leonardo, então. Bem, então o meu é... França, 29%, Itália com Norte de Itália, 23%, Germany, Europe, 22%, England, Wales, and North Western Europe, 9%, Portugal, 4%, Grécia e os Bacons, 3%, Indigenous Eastern Southern America, 3%, Irlanda e Escócia, 2%, Indigenous Americas, Colômbia e Venezuela, 2%, Bássia, 1%, Leste Europeu e Rússia, 1%, e Bálticos, 1%. E como o Leonardo é o meu consultor oficial de história, imigrações, geografia, ele sabe muito melhor do que eu, eu vou deixar pra ele comentar esse resultado. Tá, então, muito provavelmente, todos que são indígenas, veio de ti? Sim, do meu pai. A Rússia, muito provavelmente, veio de ti também? Da minha mãe, que tem família 100% italiana. Países bálticos, que muito provavelmente tem conexão com a Rússia, também deve ter vindo dela? Será? Acho sim. Portugal também veio de ti? Sim, Portugal só eu tenho. Bássia, que também veio, porque tu tem em Espanha, muito provavelmente de ti. E eu acho que a Inglaterra é do meu pai, mas como na última atualização, tu aumentou muito, eu não tenho mais tanta certeza assim. Interessante que nós fizemos dele, e da minha filha, da irmã dele, mesmo pai, mesma mãe, mas dá resultados diferentes. Porque cada um herda genes diferentes do pai e da mãe. Então, por exemplo, eu posso ter passado mais pra ele, sei lá, França e pra Isabela mais Itália, não sei. Então dá essas variações. Porque, como eu expliquei no outro vídeo, conforme os povos iam ficando tempo, vivendo um tempo, nessas localizações, iam sofrendo mutações genéticas que iam ficando impressas no DNA, indicando de onde eles viam, onde eles moravam. E isso varia de filho pra filho, os dois não vão ser iguais. resumindo então, ficou Europa, 95%, e indígena, ficou 5%. E ficou sem África, né? Eu tenho 1%, ele não tem nenhum. E é isso. Vamos fazer ainda dos outros membros da família, então aproveita e se inscreve no canal, já deixa o like, e sejam bem-vindos no canal. Até mais. Tchau.